E aí, aqui é o Cavaleiro Solitário e nós estamos botando aqui o nosso modo Berserker para platinar Hollow Knight. Vamos lá, e para não perder o nosso costume, vamos deixar nosso querido oi aqui para geral. E para começar legal aqui, eu já coletei bastante gel lá embaixo, vou mostrar para vocês como eu estava fazendo. Eu vim aqui embaixo, equipava, ativava o modo Berserker, como eu vou fazer aqui agora. E saí atacando ferrão e tudo que é bicho, tudo que é vim pela frente, porque vocês já sabem, né? O que eu mais gostava era desse guardinha aqui, esse guardinha libera bastante gel para a gente, ele libera 45 de gel. Então, eu chegava aqui, matava ele, pegava gel, voltava lá na cadeira, sentava, voltava aqui de novo, pegava gel, matava os bichos todos pelo caminho. E foi assim, até pegar bastante, bastante grana, hein? Foi bastante dinheiro que eu coletei dessa forma aí, ó. Não tinha, não tinha bicho que salvasse. Eu só ia eliminando tudo que vim pela frente, assim, até aqui. Veja bem, vou lá novamente. Bora voando. Cabeçada! Cabeçada! Toma! Tá vendo só? Só porque eu comecei a gravar, já... Já comecei perdendo no início. Toma, aqui, pronto. Recuperei o... Ufa! 3.361 de gel. Pô, não posso vacilar aqui, né? Porque eu preciso de... Ah, você já sabe, né? 15.000. Opa! Tá aqui passeando, matando aqui, todas esses guardinhas aqui, só pra pegar mais grana aqui. O processo é sempre o mesmo, então... Então não tem por que eu ficar mostrando aqui, eu coletando gel. Deixa eu conversar aqui. Pra chegar em Difilmonte, a maioria dos viajantes vão por uma rota tortuosa, ao redor dos penhaços ao nosso lado. É uma caminhada difícil agora, mas no começo do reino as coisas eram bem mais simples. Há uma passagem antiga nos penhaços que outrora permitia um acesso fácil. A ponte até lá desmoronou há muito tempo, mas mesmo tirando isso, uma grande porta impede a entrada. Não posso me queixar, significa que só tivemos que acomodar poucos viajantes, mesmo durante os nossos momentos mais movimentados. E eu não quero hordas de insetos descendo de Difilmonte, eu gosto da calma. Ok, essas foram as palavras do inseto da senhora. E agora eu vou comprar um monte de coisa aqui com slime, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu já coletei coisas aqui. Primeiro pegar aqui a chave síntese, 950, vem carinha. Vou pegar aqui um fragmento de máscara, um item legal pra gente. Ok, vai completando aqui nosso fragmento de máscara. Outro fragmento de máscara, ele vem de bastante fragmento de máscara. Beleza, já vai completando aqui nossa máscara. Ok, vamos comprar mais itens aqui com um slime. Vou comprar um fragmento de recepção. Ok, foi 550. Pronto, comprando tudo aqui na mão dele. Deixar o slime sem nada, o cara passa robusta. Ok, mais um item e um ovo rançoso. Só pra deixar ele vazio mesmo. Ainda procurando algo para comprar? O seu gel está pesado? Infelizmente parece que você comprou tudo o que eu tinha para vender. Não sobrou nada. Eu acho que posso ter algumas bugigangas no meu armazém, mas perdiram a chave. Então não há mais negócios entre nós. Por ora, saia daqui e deixe-me passar um bom tempo com todo esse gel que você me deu. Beleza, ok. Fala aí. Beleza. Prontinho, essa foi a conversa com o slime. Agora vou conversar com o inseto assim aqui pra ver o que ele tem a dizer. Esse antigo elevador barulhento pra onde vai? Até as minas antigas que eles criaram no pico, suponho. Sim, é isso mesmo. Você já esteve lá? É verdade que os cristais crescem em todos os lugares que você pisa? Um aldeão trouxe alguns desses cristais de volta da aldeia uma vez. Eu não entendo muito bem esse fascínio. Você não pode comê-los, eles não fazem travesseiros muito bons e eu duvido que valam esforço. Você sabia que as cavernas se estendem lá embaixo da capital? Poucos se arriscam em ir tão profundamente, então tem um pouco os detalhes. Ok, o que mais você tem pra dizer? Aqueles que voltaram contaram sobre estruturas e estradas incrivelmente antigas, como se rojas fossem de vontade própria. Ok, tem mais alguma coisa? Não. Beleza. Isso aí, conversando com todo mundo nesse episódio. Conversando com o pai, conversando com o setacião e agora com a moça das abanadas aqui. Eu vou comprar todos esses pinos aqui só pra deixar aqui tudo vazio mesmo. E gastar meu gel, porque se caso eu perder mais pra frente aqui, enquanto eu estiver juntando, eu já comprei várias coisas pra esse episódio. Beleza. Então agora eu vou coletar gel. Daquele jeito, matando tudo que vem pela frente. Isso aí, ó. Bem frenético. Toma, toma. Aqui, isso. Boa. Pegando gel aqui, tudo que é canto. Ok. Recuperar tudo que eu já comprei, porque você já sabe, né? Então eu estava passando por aqui, depois de umas voltas, e eu percebi que aqui em cima tem uma região que fica uns bichinhos chorando. Sei lá o que. Vou ficar quieto aqui pra vocês verem se conseguem escutar. Valeu. Então aqui que fica o corpo do falso cavaleiro. Aqui estavam os amigos chorando aqui a morte dele. E eu posso entrar no mundo dos sonhos aqui pra poder enfrentar ele novamente. Bom, então nesse episódio a gente, além de coletar gel, a gente vai enfrentar um chefe. Pra fazer muitas coisas. Ok, ó. Bora lá, bora lá, turma! Essa... Bora lá, turma. Isso. Deve ficar por aqui. Ok. É... No mundo dos sonhos eu completo a minha vida. Então, tem que ter um jeito antes de começar a atacar ele. Eu tenho que ficar com uma vida só. Eu... Morreu. Legal que quando a gente morre no mundo dos sonhos, a gente volta de junto do corpo do cidadão que a gente tava enfrentando. Opa! Vi lá em cima. Viriu na pedra! Viriu na pedra! Pedra! Legal! Deixa eu ver se tem mais coisas por cá por cima. E eu vou lá em Difimonte pra dar uma ajustada boa nos meus amuletos e ver se eu consigo equipar uma coisa legal pra poder enfrentar esse bicho aí. O campeão fracassado, né? Deixa eu sentar aqui no banquinho. Hum! Vou tirar... É... Deixa eu ver... Eu vou... Não, hein? Vou com a marca do orgulho. Vou com a marca do orgulho. Vou atacar de longe. O bicho. Bora lá! Aqui só cortando. Bora, já cheguei. Vamos! Eu não percebi muito, mas eu acho que sobrecarregado, como eu tô aqui de amuletos, eu não vou conseguir ficar com uma vida. Porque se ele me acerta com a marreta, eu tomo 2 de dano. No normal. Se ele me acertar com a marreta sobrecarregada, eu vou levar 4 de danos normalmente aqui. Então, o que que acontece? Se eu perder 4 máscaras de vida, eu vou ficar com 2. E aí, se eu ficar com 2, qualquer acerto que ele me der, eu vou ficar zerado. Então, andar sobrecarregado por aqui nesse chefe não vai surtir efeito. Acho que não foi uma boa escolha vir sobrecarregado. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Eu tava procurando pra ver se tinha algum espinho pra me espetar, mas não tem. Então, é. Olha lá, foi 4. E agora mais um acerto. Pronto, morri. É, eu tenho que voltar lá em Difimonte e não andar sobrecarregado. Isso, eu vou com o mestre da esquiva pra poder desviar dos ataques dele. Bora! Isso. Opa! Não, aqui eu já entrei num loop infinito. Bom, vou morrer várias vezes pra esse bicho. Ai, não. De novo. Eita. Nossa, mãe. Ui. Ele senta em cima de mim. Ele... Desce a marretada na minha cabeça. Ele... Fica... Fica soltando aqui. Olha lá, ó. Opa! Agora vai. Agora vai. Toma. Opa, não. Não! Opa! 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 pedra do xamã para ver se me dá mais sorte isso é esse aqui bom agora vou lá de novo bora lá entrei no sonho aqui ó beleza já estou mais craque aqui com o padrão do chefe porque já perdi para ele foram mais de quatro horas tentando passar aqui nesse bicho e acho que já aprendi aqui o amanhã é isso aí encosto nele ele vem aqui pronto não ataquei ainda e agora já tive o modo bezer que agora posso atacar aproveitar aqui esquivando tomando bastante cuidado para ele não vai ser uma reta em mim enquanto eu estou longe aqui eu já concentro aqui para usar a arte do ferrão em cima dele bom corte grande aqui ó pulando o segredo é se afastar um pouco dele para ele correr no cenário e quando ele corre ele dá uma paradinha isso já foi uma quando ele cai aqui ó 22 espetada do ferrão do sonho e mete ferrão na cabecinha dele bom avião procurando aqui a solta magia isso fugindo continua mesmo processo tem que ter cuidado com essas bolas que caem do teto toda vez que ele bate a marreta no chão as bolas caem ali ó lá e lá vem essas bolinhas bolinhas são são perigosas opa quase foi duas beleza vem só a cabecinha isso 2 espetada do ferrão dos sonhos e ele já levanta para poder dar esse ataque frenético aí um canto e solta magia nele porque a magia aqui é só só cresce se eu quando eu ataco o corpo verdadeiro dele que fica dentro dessa grande armadura enquanto enquanto eu ataco armadura eu não ganho magia então tem que atacar opa quase morrer eu não sei porque eu não morreu opa já foi mais um aqui ó ferrão dos sonhos dele para crescer minha magia eu sou mais corajoso que todos vocês são mais forte agora não é não isso eu acho que agora já tá já foi três vezes opa quase ali a pedrinha me matou beleza já caiu lá embaixo e agora eu desço isso terminando o meu serviço aqui ó uma duas já foi porque eu tenho que o campeão fracassado trabalho agora podemos ouvir suas últimas palavras e o que você tem que eu queria isso a força de proteger os outros quando eu vi aquele cavaleiro dormindo seguro em sua grande casca não foi loucura o que me levou a isso eu só queria mas no fim se a força não pôde salvar você então o que pode sabedoria então o corpo dele se desfaz em essências para o meu ferrão dos sonhos ok eu tinha quantas ali acho que ganhei 300 essências para o meu ferrão dos sonhos beleza agora eu vou lá na vidente é claro né pegar mais coisinhas pra mim bora lá enquanto isso eu vou coletando um gel né eu não sou trouxa bora já tô com dois mil então é isso gente eu já vou agradecendo aqui a galera que está acompanhando aqui o meu canal muito obrigado a todos vocês eu vou aqui na senhorita vidente porque ela com certeza vai me dar uma coisa muito útil para séries fazer o seguinte agora vamos bater um papo aqui com a velha a porta do você retornou me deixa eu olhar o seu ferrão dos sonhos o ferrão dos sonhos agora possui 960 dentro de seu núcleo você está surpreso que este antigo reino tenha tantos sonhos escondidos sim você está começando a vê-los as conexões entre nós e os sonhos que nos deixam para trás como impressões no pó chegou a hora de você aprender a realizar os lugares conectados a você segure bem seu ferrão dos sonhos portador imagine um grande portal se abrindo dentro de antes de você aqui o meu ferrãozinho e tum tum opa só tem um foguete portal dos sonhos liberado aqui pra gente em próximos episódios aí eu vou mostrar para que serve esse portal dos sonhos se não a maioria já sabe né vai ser muito útil para quem joga com uma vida ao ferrão dos sonhos está brilhando tão intensamente continue assim retorne a mim uma vez que ter coletado 1.200 essências este reino está cheio de várias lembranças lindas no texto procure as revelas e colete essências ok obrigado chegando para de fim monte para encerrar aqui ok gente um abraço e até a próxima fui fique à vontade para deixar seu like no vídeo seguir nas nossas redes sociais se você ainda não é inscrito se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade e até a próxima obrigado a todos